Um mistério em Joinville, Santa Catarina. O que essa casa esconde, gente? É isso que nós vamos te mostrar no vídeo de hoje. Estamos em Joinville, gente! A capital catarinense da chuva. Da garoa, nunca dá tempo bom nessa cidade. A gente fala que as crianças de 2, 3 aninhos nunca viram sol. Coisa de louco. Hoje nós viemos aqui pra te mostrar um pouco sobre essa cidade linda. Nós também vamos falar sobre um mistério que tem no centro de Joinville, uma lêndia muito antiga. Uma casa assombrada no centro de Joinville. Essas e outras informações no vídeo de hoje. Estamos agora aqui em um dos cartões postais aqui de Joinville, que é o Mercado Público Municipal, gente. Mercado Público e ele é em estilo enchaimel, assim, estilo alemão. Fiquei muito feliz, estou me sentindo em casa aqui em Joinville, que tem bastante teleball aqui, bastante italiano também. E o Mercado Público, as pessoas aqui no final de semana, às vezes, vêm tomar uma cervejinha, tem música ao vivo também. E senti um cheirinho de peixe, que aqui tem um cheirinho bastante grande de peixe, né, Lauro? Verdade, estou sentindo. Vamos entrar lá dentro pra ver o que a gente encontra lá no Mercado Municipal de Joinville. Vamos lá, gente. Bom dia. Olha, gente, encontramos bastante variedade de produtos aqui no Mercado Municipal. E bastante peixe fresquinho, camarão, frutos do mar. Tem tilapa. Olha o tamanho dessa tilápia aqui, gente. Olha o tamanho, filma ali, olha o tamanho dessa tilápia, Lauro. É tilápia mesmo, não, né? Não. Essa é... Codorna. Não, corvina. Aqui é o salmão inteiro? É o salmão inteiro. Capaz, eu nunca vi o salmão inteiro assim. Ali é robalo? É, isso aqui é o... Atum bonito. Atum bonito. Caramba, olha quantos tipos de peixe, gente. Tudo fresquinho assim pra gente vir. Olha o salmão, eu nunca tinha visto inteiro assim. Tu já tinha visto? Não. Só aquele de comer sushi. Tu gosta? Não. Não. Não, esse não. Por que tu não gosta? Eu só como peixe assado e frito. Tem preconceito com as pessoas que comem sushi? Esse sushi aí que vocês comem, não, não tem preconceito, mas deixa pra eles, né? Antigamente tinha sushi? Hum, hum, hum. Filézinho, olha gente, os filézinhos de peixe também, tu vem, pega fresquinho, eles fazem aqui na hora, que legal, gente. Olha só. Vamos lá, Lauro, vendo mais, olha as coisas, tem de tudo no mercado municipal, olha, bananas. E aí, bom dia, tudo bem? Verdade. Será que ele me conhece lá de dona Ema? O senhor é antigo que nem o Lauro, o senhor não? Eu sou antigo, Lauro. É, antigo? Eu sou um antigo, sabia? Não dá bola pra essa turma nova, não. 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 Verdade. Hoje estamos certos. Aqui tem grãos, olha, a granel, damasco, bastante coisas. Não é ração, não é ração? Quê? Ali não é ração de cachorro? Bom, Mauro. Ele vai um pouco infeliz. Não, Lauro. A gente pensa em ser saudável, a gente tem que ter essas coisas, é coisas a granel de produtos fitness. Produtos para as pessoas que querem ser saudável, comer grãos, tipo castanha, Ah, eu como isso. Nozes, castanha. Tu come isso? Pinhão. Pinhão. Lembrando que este programa é patrocinado por UniaSelvi, o maior EAD do Brasil. É da nossa cidade de Indaial e também pela Rede Cooper, a nossa cooperativa. Hoje nós estamos aqui na Cooper de Joinville, gente. Sim, Joinville também tem uma Rede Cooper, tem uma filial da Cooper, que inclusive está passando por uma grande reforma e vai virar um atacarejo. Então, em breve, é o mesmo serviço, a mesma qualidade da Cooper, mas em um atacarejo, o primeiro atacarejo da Rede Cooper, aqui em Joinville as obras já estão a todo vapor e em breve o povo de Joinville vai poder economizar mais ainda com o atacarejo da Rede Cooper aqui na cidade. Você que ainda não é cooperado e é aqui de Joinville e quer virar cooperado e ter acesso a vantagens, benefícios, gente, baixe o aplicativo Minha Cooper, você pode fazer tudo pelo aplicativo, bota lá seus dados certinhos, você vira um cooperado da Cooper, tem descontos, benefícios exclusivos para cooperado. Nós, a nossa família, nós já somos clientes da Rede Cooper há muitos anos, já desde que a gente se conhece por gente, e é sim o melhor lugar para você fazer as suas compras, pode ter certeza. Então, se você ainda não é cooperado, venha para a Rede Cooper, a nossa cooperativa. Como não podia ser diferente, agora nós pegamos chuva aqui em Joinville, gente. Sim, ainda bem que a gente parou lá na Cooper e comprou a capa de chuva. Claro, pegou uma sacola da Cooper para botar no chapéu dele. Só para as pessoas de Joinville verem, editor, coloca uma foto do sol, só para elas ter uma noção de como é que é. Tem crianças aqui, como eu já falei, Joinville, enzizinha, que nunca vira o sol. Olha ali, crianças, assim é o sol. É um pouco mais quente, ele queima, não chove, assim, assim é um tempo de sol, tá, gente? Lá em Dael tem bastante, até demais. Né? Verdade. Estamos agora aqui em cima de uma ponte que corta o rio Cachoeira. Esse aqui é o rio Cachoeira, gente. O rio de Joinville, que corta a cidade de Joinville. E este rio tem um jacaré que mora dentro dele, que é o jacaré chamado Fritz. O jacaré Fritz que mora em Joinville. Esse jacaré, na verdade, uma vez a cidade ficou comovida, porque ele faleceu. Encontraram um jacaré morto aqui dentro do rio. Então as pessoas ficaram muito tristes, e estavam tristes porque o Fritz morreu. Só que dias depois, outro jacaré foi avistado. Então, na verdade, descobriu-se que tem mais de um jacaré. Tem alguns jacarés que moram aqui nesse rio. Por mais que ele seja bem poluído, ele tem vida. As pessoas, às vezes, pescam. Inclusive, às vezes, tem até coragem de comer os peixes que pegam aqui. Você disse cachoeira, mas eu não vi nenhuma cachoeira. É o nome do rio, Rio Cachoeira, Laura. Ó o Samu, olha lá, tem um patinho lá. Olha lá, gente, tem um patinho. Filma lá, Trufão. Um patinho na chuva. Os patinhos aqui do Joinville, eles são acostumados a nadar na chuva, porque sempre chove. Vamos tentar ver se a gente acha o jacaré Fritz. Filma lá o jacaré, olha só. Olha o jacaré Fritz. O jacaré Fritz, gente. Virou? Virou, Laura. Viu esse, Laura? Viu. Meu, que brabo. Que brabo, gente. Estamos agora no parque da Expoville, aqui, muito frequentado pelos joinvilenses. É um final de semana, um parque muito lindo também. A Expoville é um grande centro de exposições, enfim. E o nome já diz, Expo é de exposições. Então, é só isso que eles fazem, exposições. Tem algumas informações aqui sobre o Joinville, que o nosso roteirista, o Danilo, ele colocou. Ele que é daqui, ele falou pra nós que a alimentação do Joinville, eles gostam muito de chineque e cuca. Vocês gostam de chineque aqui em Joinville, gente? Comenta nos comentários pra nós. Chineque é a chineca, né? Nós falamos chineca, a massinha, massinha de farofa. Não é, Mauro? Massinha. Outra paixão dos joinvilenses aqui é o X de um real, o X de um pila, que eles falavam. Hoje em dia, um pila não dá um pão com mortadela. É verdade. E eles colocam mais ou menos 200 gramas de maionese caseira a cada mordida que eles dão no X de um pila. Gente, temos aqui um dicionário do Joinvilense, como a gente fez lá em Curitiba. Tem algumas expressões que o pessoal de Joinville usa, que não são tão conhecidas. Algumas a gente até conhece lá na nossa região. Dá uma coça. É uma surra, né? É uma surra, que nem nós. Dá uma coça. Virado num alho. Ah, virado num alho é tipo uma coisa meio rua, estragada. Ó, esse quarto tá virado num alho. É. Ficar de varde. Não, isso aqui a gente fala também, né? É, isso aí não é de Joinville, é daqui do sul tudo, né? Não, é a nossa região, né, também. Não é todo sul que fala. Mais o vale, então. Opa. A zica. Zica é azar, né? Não, a bicicleta. Ah, mas isso é muito antigo, ninguém mais chama assim. Aqui em Joinville eles falam, a zica eles falam pra bicicleta. Zarco. Zarco eu não conheço. Ônibus. Ah, não, mas nunca ouvi falar disso. É, que tu não mora em Joinville? Verdade. Caixão pro Billy. Ah, caixão pro Billy é tipo... Caixão pro Billy é que vai dar ruim. Deu ruim. É, isso. Como se já era, quando algo deu errado. Exemplo, hoje eu queria viajar, mas a beleza de incomodação quebrou de novo. Daí, caixão pro Billy. Por que o Danilo, nosso roteirista, colocou isso? Será pra me incomodar? Pra te provocar. Alguns de sabem aquela porcaria que é, né? Gente, em Joinville acontece o maior festival de dança do mundo. No mês de julho acontece. Quem sabe a gente vem pra cá pra cobrir esse ano, né, Laura? Quem sabe. Inclusive, tem as meninas lá de Indaial, do Dança Aventura, do DV, a Paola, a Amanda. As meninas, as meninas de lá, vem dançar aqui nesse festival. Sempre dança muito bonito aqui também. Sim, verdade. Muito bonito. Estamos agora aqui em frente ao casarão do imigrante, gente. Não. Museu Nacional do Imigrante, casarão dos príncipes, eles falam. Joinville é a cidade dos príncipes. Eles falam, você sabe o porquê? Claro, você sabe o porquê? Deve ser porque é de um príncipe. É, mais ou menos. A cidade aqui de Joinville, as terras aqui de Joinville, elas foram dadas de presente como um dote de casamento, quando a filha do Dom Pedro I, a Francisca, ó, eu vou ler o nome das pessoas. A princesa Francisca de Bragança, que ela era a filha do Dom Pedro I, certo? Quando ela ainda morava lá no Rio de Janeiro, quando o Brasil era império ainda. Daí ela casou com um príncipe da França. Um príncipe francês, filho do rei da França. O príncipe Francisco Fernando de Orleans. Os dois casaram, daí o Dom Pedro I, o pai disse assim, filho, o que é que eu vou te dar de casamento? Vou te dar umas terras. Deu Joinville. As pessoas falam que esse casarão daí foi construído por príncipe, né? Mas o príncipe nunca veio pra Joinville. O príncipe nunca, nunca ganhou isso aqui tudo do sogro, sem vergonha, não fez questão de botar os pés aqui. As pessoas esperavam eles, fizeram um monte de coisa aqui pra receber os príncipes. Ele nunca veio ver, né? Ganhou uma cidade do sogro e nunca veio ver. Alguns ganham uma meia água do sogro e bajulham ele pro resto da vida. Ainda bem que tu não tem sogro, né? Estamos aqui no local onde daqui a pouco nós vamos falar do mistério, gente. Aqui no casarão da Procópio Gomes. É um casarão que eles dizem ser mala. Mala assombrada. Eu só gostaria de falar que a gente esteve, a gente queria gravar lá no Zoo Botânico. Tem um parque muito bonito e também no Mirante, aqui de Joinville. Mas foi a primeira cidade de Santa Catarina que a gente tem que ir na prefeitura pra pedir autorização pra ser compra e eles não deixaram nós gravar lá, gente. Primeiro, a gente já tem mais de 300 vídeos. Nós somos o canal de humor mais assistido da internet hoje de Santa Catarina. E não porque nós somos bons ou por causa disso, mas assim, ó. Por que que as coisas são tão complicadas, né? No Brasil, né, cara? Os caras gostam de complicar. Vamos facilitar as coisas. Hoje em dia, todo mundo tem um celular. Duvido, as pessoas vão lá, duvido que não filma, gente. Talvez só uma ligaçãozinha já resolver isso. Falar, não, tem que ir lá na prefeitura pra falar que as pessoas... Hoje em dia já inventaram telefone, gente. Eu não sei se aqui em Joinville já tem, mas já inventaram telefone, e-mail, whatsapp. Eu tenho certeza que era rapidinho. A gente não sabia, tô falando. A gente tá errado, que a gente não sabia disso e a gente não foi lá pedir. O que que tu acha, Lauro, disso aí? Olha, eu, se tu quiser ir lá agora gravar, se eles pedirem desculpa, alguma coisa, tu vai. Eu não vou. Não, Lauro. Vou, eu não vou. Não é, é regra do município, não, não. Nós que estamos errados, é regra do município. Tem que pedir autorização pra gravar em lugar público aqui em Joinville. Pode ser, mas eu não quero autorização de nada. Não, 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 para, Lauro. Então, um abraço pra todo mundo. As pessoas em si foram queridas algumas com nós, tá? Mas algumas não tem muita vontade de trabalhar. Então vamos dar uma olhada nisso, não sei se lá é lugar público também. Então quem sabe na próxima vez a gente pede autorização pro Papa, se precisar, pra quem vocês quiserem, nós conseguimos autorização. Só que em Joinville, primeiro lugar que o Indavírus foi barrado de gravar alguma coisa. Verdade. E não vou mais lá gravar. Não, Lauro, nós vamos, nós amamos Joinville. Nós queremos, nós estamos. Sim, mas nesse lugar que tu falou ali, eu não vou mais gravar. O Lauro tá muito sentido. Muito sentido. Mas é só isso, tá? A gente ama muito o povo de Joinville. Um abraço pra prefeitura de Joinville também. Estamos agora na Rua das Palmeiras, gente. Aqui no centro de Joinville. Será que é centro aqui? Eu não sei. É que tudo parece centro. Como nós somos cidade pequena... Tudo... Deve ter, né? Deve ter. Porque tem as lojas... Asfalto, né? Tem asfalto, verdade, né? Mas é isso que eu digo, como nós viemos de cidade pequena, que todo lugar que nós vamos parece centro. Nós estamos meio perdidos. Mas a Rua das Palmeiras é muito linda. É um cartão postal da cidade. As pessoas vêm aqui. E o que que tem aqui, gente? Palmeiras. É só isso. Mas é um cartão postal da cidade muito bonito. O jardim bem cuidadinho. E à noite vem algumas pessoas aqui que gostam de verde. Mas não do verde das Palmeiras, Lauro. Qual ver... Ah, já sei qual verde tá se falando. Da maconha. Sem vergonha vem aqui, né? Lugar tão bonito e eles vêm destruir. Não, eles não... É, eles só... Não, eles não vêm destruir. Eles só vêm ali. Não, maconheiro que não picha e não destrói tudo. Claro que sim, Lauro. Não é tudo bom. É, não. Eles vêm aqui porque eles gostam do verde. O nosso notarista falou isso. Não, eu não posso aceitar isso dali. Não, 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 não. Não. Vou te dizer uma coisa, porco. Olha, essas pragas tem por tudo já. Não tem um lugar que a gente não coloca o nosso pezinho que eles já não dominaram. Então, mais um ponto turístico. Mais um ponto turístico aqui de Joinville, gente. E esse aqui não precisou da autorização da SECOM. Ó, gente, aproveitar que o Gustavo ficou lá distraído. Eu peguei o microfone e trouxe o Rinho aqui pra filmar. Olha só. Olha só. O que o maconheiro fez, ó. Mostra ali, Rinho. E ele disse que não é uns cacos sem vergonha? Quem fez isso aqui, o que que é? Sem vergonha. E, ó, não tinha reparado, mas daí a gente vindo até aqui, olha o que que eles fizeram. Foram se pendurar. Ah, aqui, ó. Olha aqui. Foram se pendurar lá em cima do coqueiro pra maconhar lá em cima. Na verdade, é uma palmeira, né? Foram se pendurar pra maconhar lá em cima. E olha aqui, ó. Caíram com tudo, destruindo tudo que o homem constrói. Eu queria ver, olha, a polícia pegando isso aqui. Que é isso que tá faltando. Pegar esse sem vergonha. Pichô ali deve significar maconha em outra língua. Ou mostrar que isso aqui é ponto de droga. Deus o livre. Vamos falar agora das Marlene de Joinville, gente. Existe um local aqui de diversão masculina chamada Marlene Muito Prazer. É o nome do local, né? Que as pessoas vão lá pra se divertir. Antigamente tinha duas casas chamadas Marlene. Marlene Rica e Marlene Pobre. Daí a Marlene Rica sumiu. A Marlene Pobre ficou rica. E hoje em dia virou a Marlene Muito Prazer. Então ficou um lugar muito legal. Me falaram. Me falaram. Que ficou um lugar maravilhoso. Que as pessoas vão. E é o antigo Marlene Pobre. Então hoje em dia é Marlene Muito Prazer. Um local que as pessoas vão pra se divertir bastante aqui em Joinville. Aqui em Joinville chove muito, gente. A gente tá aqui na frente do portal de Joinville. Inclusive hoje eles estão reformando o portal. Não sei o que aconteceu. Estão dando um trato no portal. E a laga também até quando não chove. Porque como aqui tá pertinho já do litoral. Às vezes dependendo da maré. Aqui antigamente em algumas áreas era a área de mangue. E daí por isso dependendo a maré. O rio Cachoeira ele enche bastante. Que é o rio que corta a cidade. E ele acaba enchendo a cidade. A laga bastante. Mesmo sem chuva. Por causa dos efeitos da maré. Sim, os efeitos da maré. Por isso que quando chegaram os imigrantes. Talvez eles não conheciam o relevo. E fizeram muito aterramento onde que era mangue. Alteraram até o curso do rio. Então por isso hoje em dia a gente acaba pagando por isso. Sim, por causa da manga da cachoeira. Não, Laura. É mangue. Ah, mangue. Daí a cachoeira, né? É o rio Cachoeira. O rio Cachoeira. Daí a laga vira num alho que ele tava ali. Assim, isso ali que eu tava falando, né? O homem é isso ali. Isso aí tu resumiu o homem. Ele é isso. Ele chega, ele destrói, ele acaba com tudo. O que? O bicho homem. Nós viemos aqui pra Joinville porque tem muita gente aqui na cidade que assiste nós. A gente gosta muito do povo de Joinville. Já tava devendo essa visita há tempo, né, Lauro? Sim, verdade. Bastante tempo. E agora no dia 9 de março, gente. Quinta-feira. Joinville tá fazendo 172 anos. É aniversário da cidade. Por isso a gente veio pra cá como forma de presente pra Joinville. Não, mas se acha, né? Meu Deus. Pessoal de Joinville, vão em Jaraguá no nosso show aqui do ladinho. Vão passar a agenda dos nossos próximos shows. É o melhor e maior show de comédia de Santa Catarina. Não me quebra, Lauro, o show, tá? Eu e o Lauro interagindo, tocando sanfona. Gente, é pra dar muita risada. Esse show já foi visto por milhares de pessoas. E agora no dia 18 de março, sábado, estaremos em Timbó, no pavilhão Henry Pau. E dia 15 de abril, no pavilhão da Chitzenfest em Jaraguá do Sul. Gente, nosso show não me quebra, Lauro. Ingressos e demais informações no nosso site www.indavirus.com.br Leva a sua família. É um show livre pra todas as idades. Vamos lá dar risada. A gente se vê nos shows. 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 Agora chega de rolar gente E vamos falar do mistério de hoje Mas como vocês já sabem E já é muito tradicional aqui neste programa Eu não poderia falar de um mistério Usando um óculos comum Neste momento eu vou trocar meus óculos E colocar o óculos de mistério Pronto gente Agora nós já podemos falar Do mistério De Joinville Aqui da rua Procópio Gomes Como tu faz isso com óculos? Eu sempre pisco na hora Sim Lauro é uma técnica muito utilizada pelos imigrantes alemães Atrás de nossas costas existe um casarão gente Um casarão Que foi abandonado Desculpa Lauro Desculpa Neste casarão morava um coronel chamado Procópio Gomes Procópio de Oliveira Gomes Para ser mais específico Ele morava aqui com sua família Já na época da escravidão Aconteceram algumas coisas nesta casa Dizem né Uma lêndia Joinvilleciana Joinville Joinvilleense Que coisas aconteceram nessa casa A gente não vai entrar muito em detalhes Porque as coisas que a gente ouviu São pesadas Mais pesadas que o Lauro Então nós não vamos falar de coisa pesada Que esse programa ele não entra em coisa muito pesada Mas resumindo a história Dizem que tem Não fala Eu sei o que que é O que? Eu vi Pelas escritas Pelas pichação Eu sei o perigo que tem ali dentro O que que é? Maconheiro Não, Lauro É fantasma, Lauro Graças a Deus É fantasma Não, para, para Vamos falar Mas peraí Você é fantasma Pichando Maconheiro que já morreu E voltam pra pichar a casa das pessoas Que daí é o pior Que tem o pior, Lauro Não, não, não É fantasma, Lauro É fantasma Pois é Pessoas não conseguiram mais morar nesta casa Dizem que não Joinvilleenses nos contaram Que pessoas não conseguem mais morar nesta casa Que ela é Mal assombrada Como nós Somos uma equipe Que não tem medo de nada Nós vamos esperar anoitecer E para provar que nós não temos medo Nós vamos entrar dentro dessa casa E falar pessoalmente com os fantasmas Né, Lauro? Sim, dos fantasmas maconheiros, né? Não, Lauro Esse aí é o pior tipo de fantasma que tem, tá? Porque eles já driblam a justiça Vivo Morto, não quero nem imaginar Vamos agora sentar em um local adequado De esperar anoitecer E vamos esperar anoitecer, gente Opa Cara, nós estamos muito famosos aqui em Joinville Um abraço para o pessoal de Joinville, gente Acompanhe a nossa reportagem Acompanhe a nossa reportagem e agora já esperamos bastante chegou a hora que nós vamos entrar a gente dentro do casarão vamos primeiro pedir licença batipalma para ver se alguém abre de casa o de casa como vocês viram ninguém abriu vamos achar um jeito de entrar porque está tudo trancado olha que gente corrente cadeadas porque você acha que tem corrente aqui laura essa hora da noite eu sei exatamente porque pode tentar impedir os maconheiros de entrar fazer essas caras mas não adianta que eles entram vamos lá vamos lá só uma dúvida porque que a gente esperou ficar de noite não era mais fácil de dia mas tudo é burro também né vamos mostrar que nós temos mais coragem ainda do que eles imaginam vamos lá vamos entrar aqui pelo lado talvez vamos lá estamos agora aqui dentro gente da casa do pocrópio em joanville se gente nós não temos medo de nada e e entramos aqui dentro desta casa abandonada que supostamente teoricamente é mala assombrada e nós entramos tem uma energia diferente aqui né laura tô sentindo nada não fala assim sim nossa filma mais para lá também filma pode filmar e filma filma nós aqui de novo tu fã realmente é muito antigo tu fã e o rio estão com a gente e a gente sente uma presença diferente vamos explorar a casa e andar em demais cômodos realmente gente um casarão muito antigo aqui em joanville até o momento não encontramos nada o que que era cara o que que era tu viu não não vi nada mas então ninguém podia ter passado tem pegada aí ó tem pegada tem pegada tem pegada filmas pegando tá maluco cara vem vem pra cá vem tá ficando um pouco tenso isso não é brincadeira tá ficando complicado cara é a gente tá começando a ficar mais pesado o ambiente aqui a gente viu coisas e nós estamos começando a ficar com muito medo um pouquinho de medo talvez não muito porque nós somos a equipe mais corajosa de santa catarina que foi isso cara escutou será que a gente vai parar eu acho que a gente vai parar né tu fã vamos embora tá gente é estão acontecendo coisas um pouco complicadas um pouco inexplicáveis aqui dentro desta casa não venha aqui dentro desta casa da apocrópio gomes gente não faça isso com a sua própria vida a gente vai encerrar por aqui porque por mais que nós não temos medo de nada mas isto não é Corre, corre. Corre, corre. Aqui é o Apocrópio. Vi red Sister", João L馬 ão, Abri a porta. Corre, vai, Laura. Corre, Laura. Um fantasma do Apocrópio. Um fantasma, Laura. Di Apocrópio. Fantasma, Laura. Um fantasma do Apocrópio, um fantasma, Laura. terminamos mais um vídeo. Obrigado pela sua audiência, até o próximo programa e já sabe, né? Um beijão no coração!